Se tem lua no céu, retira o véu e faz chover, sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar, um beijo molhado de luz, cela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós, com lua bonita no céu, molhe o nosso amor. E toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. E você deve acreditar no que é lindo, pode fundo, isso é o que é viver. Cola o seu rosto no meu, vem dançar, pinga seu nome no breu pra ficar, Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode fundo, isso é o que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar, Vejo um beijo molhado de luz, cela o nosso amor. Oh, enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Oh, lua bonita no céu, molhe o nosso amor. É, pra se apaixonar, saliva doce. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto, é como embarcação que chegou no meu porto, Distribuindo charme e muita sedução, tem jeito não, tô gamadão, que Deus me ajude. Ela é mais que linda, tá me dando bola, tá parecendo grude, tá na minha cola, Tá bombeando amor esse meu coração. É, vai dar pra ir namoro, já deu muito carinho, joia rara tesouro, já não estou sozinho. Já tenho a chave, já tenho a chave, do seu coração. É, já pôs fogo em mim, me deixa de pé na pã, pede arranca suspiro, nosso namoro da samba, Já é a dona da minha paixão. Comigo assim, ó. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. É, do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. É, vai dar pra ir namoro, já deu muito carinho, joia rara tesouro, já não estou sozinho. Já tenho a chave, já tenho a chave, do seu coração. É, já pôs fogo em mim, me deixa de pé na pã, pede arranca suspiro, nosso namoro da samba. Já é a dona da minha paixão. Comigo assim, ó. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. É, do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vem todo mundo com saliva doce agora aí, ó A galera gosta Comigo assim, ó Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O meu desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade O teu corpo é meu amor O teu corpo é meu calor O teu carinho é meu chamego A felicidade é meu amor Faz amor comigo, faz amor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração É, saliva do meu coração É, saliva doce E essa vai pra galera De brumado E curte demais Saliva doce Serestão, hein? Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer E como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Saliva doce Saliva doce Saliva doce Oh, delícia Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer E como se o tempo e a vida Ficassem parado Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis E a melhor seresta do mundo é aqui Saliva doce Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos Acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação Ou não E o teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você Saliva doce Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação Ou não E o teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida Só que a minha vida Não tem graça Sem você Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você Não tem graça Que deixei de te amar Não tem graça Que deixei de te amar Só que a minha vida Não tem graça Que deixei de te amar A rocha A rocha A rocha Vem Amor Sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Mas lembro de que você me falou Jurou Sempre me amar 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 Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste Se tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não Não quero outro amor No seu lugar Vem comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Não amor Não vai me deixar 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 Amor Sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Mas lembro de que você me falou Jurou Sempre me amar Oh, oh, oh Sempre me amar Sempre me amar Ah, 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 ah Sempre me amar Ah, 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 ah Já não sei O que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar, não estou querendo encontrar Não quero outro amor no seu lugar, venha comigo Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar Não, amor, não vai me deixar, não vai me deixar Não vai me deixar, não vai me deixar Não vai me deixar Chora peito Eita, sofrência meu pai Coração velho magoado Vem com saliva doce, vem Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nem um toque Tudo vai ficando assim Num bacinho da esquina Quase a gente se esbarra Nem um toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz do tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar Minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Nem um toque eu querendo Querendo dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz do tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me conter Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando com você Essa é só pra quem é apaixonado Saliva doce Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Por de trás na cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfrio o café E uma saudade E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer É o Serestão da Bahia Saliva doce Todo mundo dançando aí Vamos lá Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade Bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Estou perdido de amor Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Preciso de você Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde sou bem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos Teu sorriso Numa noite Então Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Se eu tenho alguma chance Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos Teu sorriso Numa noite Então Então Chegou o fim do nosso amor meu amor Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de ir nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Oh, delícia! Saliva doce Ao vivo Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor E essa vai pra Luiz Pedro e Júlio Pedro Júnior Distribuidora Minha amiga Ariane E Portela Tato Saliva doce Comigo assim, ó Escute esta canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente não se liga Nessa estação Aumente seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda, deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu mergulhar na sua onda, deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Saliva doce Aumente seu volume que o ciúme não tem remédio Não tem remédio, não tem remédio não E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda, deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu mergulhar na sua onda, deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Escute esta canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação Saliva doce Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Diga, qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Tá no nosso repertório, hein? Oh, delícia! Foi o nosso primeiro sucesso Como eu queria Poder viver sem nada Como eu queria Poder viver sem água Não me encantaria Querer-te um pouco menos Como eu queria Poder viver sem ti Mas eu não posso Sinto que morro Estou pedindo seu amor Como eu queria Poder viver sem água Como eu queria Acalmar minha aflição Como eu queria Poder viver sem água Me encantaria Roubar seu coração E a seresta mais gostosa Do planeta Vem comigo Vem comigo Nave voar sem asas Como eu queria A flor crescer A flor crescer sem terra Como eu queria Poder viver sem água Poder viver sem ti Como eu queria Poder viver sem água Me encantaria Me encantaria Roubar seu coração Como eu queria Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vamosρω Ah, olha A roça Alô... Júlio Nascimento Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem teus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo em seu corpo, ai que tesão Minha boca em sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me ligo em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior profeta Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Saliva doce Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem teus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo em seu corpo, ai que tesão Minha boca em sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, adoro seu corpo, seus lábios de mel Me ligo em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior profeta Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Saliva doce Oh, delícia, sucesso A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Você feito droga e eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Duvido que isso só aconteceu com a gente Você feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Duvido que isso só aconteceu com a gente Você feito droga e eu sou dependente De você Dovido que isso quer ser com a gente Diz pra gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto